Você investe quando você compra as cartinhas pra sua coleção e você investe quando você compra o teu deck. O legal do jogador é que ele pode guardar aquele deck especial dele que ele jogou e tal edição, pode talvez vender no futuro, pode trocar. Eixi, eu vou saber que essa moeda era tão bonita assim? Ainda bem que eu ouvi, ó, ó, caramba que bonita. E cara, as jogatinas são muito doidas, né? Antigamente não era a Copag, era a Devir que fazia as cartas e tal, que tinha esse lance com a Pokémon Company. Antigamente, né? Tô falando do 2000, tá? 2001 também, não era o início, né? Era a Devir. Aí tinha os campeonatos. E cara, tinha juiz que roubava na época. Foi até pra revista isso daí, aquela época era doida. Dois, três, mais quatro, sete produtos que eu vou abrir hoje. E eu vou ensinar pra você o segredo de como você pode ser um campeão de cartas de Pokémon. As probabilidades. O que vai fazer com que você vença a campeonata? Você quer aprender a jogar? Eu tenho vídeos aqui de milhares de views ensinando a jogar. Mas eu não jogo mais. Por que eu não jogo mais? Eu vou falar tudo pra vocês nesse vídeo e o Grenin já voltou. Um dos segredos é você ser o Batman. É isso mesmo. Ou o Homem de Ferro. Pay to win! Bora pro vídeo! Meus inscritos que eu gosto tanto. Agora! Capitão! É hora de caçar! Colecionadores de todo o Brasil! Esse é o seu canal de cartas e produtos de Pokémon! Quem é esse Pokémon? Galera, é o seguinte. Explode o like, tá? Como sempre. Se inscreve se você não tá inscrito. E hoje eu vou mostrar aqui uns produtos pra vocês. E o Grenin já voltou, né? O Grenin já voltou. Aqui o Cangascan voltou, né? Vamos quem é esse Pokémon? Se você acertar quem é o Pokémon, coloca nos comentários e eu dou um coraçãozinho. Vídeo passado, muita gente acertou. Pensei que não ia acertar. Vamos ver hoje. Quem é esse Pokémon? Ó o Grenin já aqui, ó. Você é de Granja Viana? Você é tipo de Cotia, de Butantan? Nesse domingo eu estarei no Shopping Granja Viana. Vai ver direitinho aí, porque a gente vai se ver domingão, hein? Gratuito pra me ver lá na Piticas da Granja Viana. Tá? Comentário fixado. Ou no meu site, captaohunter.com.br. Você tem a minha agenda. Então fica de olho. Você que é de todo o Brasil tem a minha agenda lá. Captaohunter.com.br. Tá? Então bora lá, galera. O que acontece? Por que eu não jogo mais cartas de Pokémon? Com esse tempo de colecionismo que eu tenho, por anos e anos, tá? Aqui no canal é uns 5 anos seguidos. Acho que mais. Mas antes eu já colecionava, tá? E eu arriscava até jogar, tentar me divertir. Mas eu sempre perdia porque não adianta você montar um deck. Eu quero montar um deck. Não, não. Você tem que ter o deck. Então eu vou te dar a tua dica aqui, porque eu gosto de você, tá? Você precisa investir. Tá? Quando eu falo que você tem que ser o Batman, é porque eles têm dinheiro, tá? Um colecionador, como eu... Vamos até abrir aqui, ó. Você pode ver que aqui não tem pacotinho, hein, galera? Tem muita gente ainda que pensa que nessas produtos aqui tem pacotinho. Não tem pacotinho, tá? Aqui dentro, ó. Não tem. Não tem pacotinho, tá? Então o que acontece? A pessoa compra esse produto aqui, ó. Tá escrito, ó, nível 1. Ou seja, as cartas que estão aqui são muito fracas. Tá? Mas você compra esse aqui pra jogar contra esse aqui. E você se divertir. Tudo é nível 1, então você pode brincar aí com a tua família. É um excelente começo, né? Mas você precisa das melhores cartas. Então qual que é o segredo que eu te dou? Cara, vai procurar os decks dos vencedores. Os vencedores dos campeonatos anteriores. E é só você clonar o deck. Qual o deck que esse cara usou? Acabou. Não tem segredo, tá? Os melhores decks estão jogando. Dá pra você fazer uma pesquisa básica aí no Google. Você consegue saber os melhores decks que jogaram nos outros países também. E lembrando que tem rotação. Então assim, o que acontece? O jogador, ele investe muito mais do que até o colecionador. Porque o colecionador, você tem, às vezes, o seu limite. Eu, por exemplo, falo pra vocês. Eu não completo tudo. Não coleciono tudo. Sabe o que me agrada? O que eu quero? O que eu tento prometer pra vocês aqui. Por quê? Porque eu não quero ter tudo. Você não é melhor do que o outro, só porque você tem mais carta do que o outro. Só que o jogador, pra ele vencer mesmo, ele precisa ter o baralho. Eu tenho que ter o baralho do Charizard. Eu tenho que ter o baralho de tal bicho. Porque daí eu vou lá e vou ter a probabilidade maior de você vencer. Tá? Olha só a carta aqui do Greninja. Ele voltando. E X aqui, ó. E eu tenho que falar a verdade pra você, porque eu gosto de você. Eu acharia legal se lojas fizessem, tipo, partidas com decks fraquinhos, sabe? E desse imprimiação. Então, acharia legal se as lojas fizessem isso, né? Mas eu não sou a loja. Isso aqui, por exemplo, é bem mais atrativo. Também é nível 1, ó. Também é nível 1, tá? Ó, nível 1. É bem mais atrativo. E como eu já fiz vídeo desse produto. Por quê? Porque você tem, é claro, é bonito, tem todos os iniciais aqui que você mais deseja. Isso aqui é mais colecionador, vai comprar isso aqui até. Agora, existem... Ah, deixa eu só mostrar aqui. Veio essa moeda X aqui, que é terrível. O que mais? Aqui, ó. Vamos lá. Vem com os negócios de dano. Vem com o papelzinho que forma o... Né? Isso aqui é pra você, que pegou. Meio aceito que joga. Claro que você pode jogar pra se divertir. Você não precisa ganhar campeonato. Você não precisa ir pra ganhar campeonato, né? Ó, isso aqui que vem no deck do Greninja. Ou seja, bastante energia de água. Ó, o Frogadier. O Quaxle. Lapras. Vira o Quackleval. O Quaxi. Noemi aqui. A Great Ball. Aqui a bola grande. Aqui, poção. Olha, tinha o Delibird. Nem sabia. E é o Quaxle. Esse Pokémon eu não consigo achar ele legal. E é isso. Vai se repetindo aí até o final. Ah, não. Tem um Pokéguia. Até o final dos... Tem essa Lapras aqui. O design tá bonito, né? Até o final dos tempos, tá? Então esse daqui é o nosso Greninja. Tá? Ainda bem pra minha coleção de Greninjas. Essa carta é uma carta que eu gosto. Então assim. Vou mostrar os outros, né? Tem vários aqui, né? Tem vários aqui. E tem esse daqui, ó. Esse aqui é nível 2, ó. Também não é competitivo. Tá? Mas é uma forma de você dar uma evoluída aí, né? Mas pra você vencer, você precisa das melhores cartas. E cara, as jogatinas são muito doidas, né? Antigamente não era a Copag. Era a Devir que fazia as cartas e tal. Que tinha esse lance com a Pokémon Company. Antigamente, né? Tô falando do 2000, tá? 2001 também. Não era o início, né? Era a Devir. Aí tinha os campeonatos. E cara, tinha juiz que roubava na época. Foi até pra revista isso daí. Aquela época era doida. Tem muitas histórias dos jogadores mais antigos, né? Vamos ver esse daqui. Caramba, ó. Tem uma moeda aqui, ó. Vem com o basicão de sempre, né? Deixa eu pegar só isso aqui pra vocês. Ó. Cara, que legal a moeda do Quacoaval. Cara, que bonita. Ixi, eu vou saber que essa moeda era tão bonita assim? Ainda bem que eu vi. Ó. Ó. Caramba, que bonita. Tá parecendo que essa flor tá... Quacoaval. E aqui, se já vem com a carta do Quacoaval, também tem que ter o Greninja, né? Vamos torcer pra ter o Greninja aqui. Vamos torcer. Ó. Vem o Quacoaval. Dois Quacoaval, né? Como promete. E o Greninja. E o Greninja tá cada vez mais baratinho. E era valioso, viu? É porque começa a se fazer esses reprints e reprints, vai, sabe? E aí vai perdendo o valor dele. Isso é bom, porque muita gente pode ter, mas pra aquele cara que investiu, acaba perdendo assim. Mas é o Greninja, né? Hoje é o dia do Greninja, né? Feedbacks. Corda de Fuga. A Clara. Herida. Indiri. Mesmo assim, não é algo que vai fazer você vencer campeonato, tá, galera? Mas essas cartas são bonitas aqui. Vamos abrir o do Cangascan aqui. Aliás, esses produtos tudo nas lojas Miriri. Nas lojas Miruru, tá, galera? Sempre aí, nas lojas Miruru, os produtos originais, tá? Vamos ver o que vem aqui, mesmo aqui. A carta que a gente quer, que a gente é colecionador. Tá? Então, vamos lá. Aqui. Então é isso, gente. Você precisa investir. É legal aprender. É legal que as lojas façam torneios mais simples também, pro pessoal se divertir. Mas é isso. O torneio, torneio mesmo, você tem que ter os melhores decks. Aí você vence. E aí tem aquele lance de... Eu nem falei, né? Porque eu não jogo mais, né? E tem aquele lance de rotação também. Que é a rotação. É que, mano, vai mudar tudo, tá? E aí vão vir, claro. Vai sempre vindo coleção. O cara tá mais cara, etc, etc. Tá? Olha o que tem aqui no Cangascan. Tudo de energia de verde, de grama. Pode identificar fia. Isso aqui é tudo que tem no Cangascan, tá, galera? Mas lembrando, isso aqui não faz você ganhar campeonato, tá? Mais uma vez, tá bom? Então, o que me fez parar de jogar? Foi porque eu ficava perdendo. Eu ficava perdendo demais. E, principalmente, no jogo do computador, né? Aí eu falava, ah, não. O cara tem carta melhor aqui, ele vai ganhar, né? Aí... E eu não tenho mais tempo, né? E quando eu tenho tempo, eu gosto de jogar videogame. Jogo de videogame, eu prefiro do que jogo de carta. E isso é um gosto meu, tá? Eu prefiro de videogame. Então, é gosto. Você que é um inscrito meu, que gosta de jogar, Que treina, Que vai atrás dos melhores decks. Essa é a dica que eu te dou, tá? E vai pra cima, né? Se você tem condição, não para, tá? Vai se divertir mesmo. Mas eu, eu mesmo, não gosto de jogar. Prefiro de jogar videogame. E falo isso nos vídeos aqui pra vocês, tá? É gosto. Aqui o Shinpal. Vamos ver. Ele aqui, a cartinha aqui pra vocês verem. Tá? Aqui. Brilhando pro total. Vocês já sabem, hein? A espada no meio do dente. Deve ser maravilhoso quando tem dor de dente. Deve ser maravilhoso pra esse bicho aqui. Essa é a coisa mais ótima quando tiver dor de dente. Deve ser lindo. E é claro, aqui... Ah, não. Tem o deck dele, né? O deck dele. Que é um deck também que você não vai ganhar nunca campeonato. Tá só pra você saber disso. Não adianta você... Isso aqui é só pra você brincar. Olha que bonitinho, Maril. Né? O Bzzz. E aqui as cartinhas do Dribord de novo. Então são decks que você vai poder brincar. E o Tiki-Tak aqui, hein? O Tiki-Tok. O Tiki-Tatom, né? O do Tiki-Tatom. Aí deve ser tudo rosa psíquico, né? Aqui, a energia psíquica. Olha o Tiki-Tak Tuf. Aí vira a bola de ninho. O Tiki-Tatink. Aqui tudo de... Não é isso? Doi, mesma coisa. Mesmo cara. Tudo mais tranquilo, né? E a carta dele. Que a gente vai tirar aqui. A carta dele aqui. Do Tiki-Tatom. É Tinkatom. Amanhã vai ter a abertura. Aquela que é bem mais legal. O vídeo de abertura. Eu concordo com vocês. Mas eu tinha que falar a minha opinião pra você. Pra você saber que não é que eu não gosto. Das jogatinas e dos torneios. É que eu não jogo... Esse é verde. É que eu não jogo. Não é que eu acho que é ruim. Você jogar. A gente investe em o que a gente quiser. A gente investe em o que a gente quiser. Você investe quando você compra as cartinhas pra sua coleção. E você investe quando você compra o teu deck. Tá? Então... Não é fácil. O legal do jogador é que ele pode guardar aquele deck especial dele. Que ele jogou em tal edição. Pode talvez vender no futuro. Pode trocar. Então assim. Tanto pro jogador quanto pro colecionador é muito importante. Então pode ser feliz os dois tipos. Mas todos nós... Todos a gente investe. Mas é isso. Você precisa ter o melhor. Os melhores decks. Pra você vencer os campeonatos. Fechou? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti